Ruk, onde é que a gente está indo? Para o nosso encontro de Goldens, né Rukão? Vamos? Estamos saindo da garagem e indo diretamente ao nosso portão de encontro E aí, o Rukão E aí, o Rukão Temos um pouco de Tragédia O Rukão O Rukão Cadê a Zoe? Ali Zoe, o Rukão E aí, o Rukão E aí, o Rukão E aí, olha a Zoe E aí, olha que lindo, só tem Goldens bonita aqui E aí, olha a Zoe E aí, olha a Zoe E aí, olha a Zoe Muita gente Olha o grupo tirando foto Cadê? É o Galac, né? Cadê o Galac? Galac, tá lá Seu Fred Seu Loupe Nossa, é que exagerado Campalhota, Hulk Eita, Hulk, você machucou? Não machucou nada, né? Essa aqui eu acho que eu fiz em um popô Olha o resultado do meu encontro de gol, gente Um baita de um popôzão grudado Olha o resultado do meu encontro de gol, gente É Hulk Não posso sentar Eu sou o Hulk Olha o Logan, você já está sendo adestrado? Estou muito comportado Essa é mais fácil Sou Fred E aí, seu Hulk? Cansou, Hulk? Cansado? Cansado Vai, Hulk Já vem Já vem Ó Vou cozinhar de brinde Primeiro encontro Café com Leite No Instagram Comer cookie Hulk Vem Hulk Você está comendo Tá bom? Cookie, Tula Felícia Apertura toda charmosa Ela até que minha mãe não abusou Não mandou dar pata Viu? Foi boazinha, né? É minha mamãe Eu estou linda com a minha avó Dani Está lindona ela Senta, Fred Tá, está filmando Dá pata Dá pata Pera aí Vai ganhar Dá pata Não, não Não Senta Dá pata Dá pata Dá pata Não Dá pata Olha Ai, que amado Olha Show, hein? Tá filmando o Logan Porque eu achei o Logan muito bonito A gente vê O pior que vocês estão fazendo Escuta Estou completamente estacuada Ah, não te dei cookie, né? Não quero que eu vou te dar o cookie Então Hulk Fred A gente fez o encontro de Golden's hoje O encontro foi muito legal Veio um monte de gente Foi super bacana Fiquei super feliz Que todos vocês vieram A gente vai repetir Vamos fazer mais encontros Na Rucão Mais encontros Para poder conhecer todo mundo Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto